Tem uma palavra a mim que explica O elo qual lago me satisfou Da cima do chifre de gozão Tem uma palavra a mim que é uma espécieira Que senhora que é assim? Lá vai ser? Ok, qual o número? Enetina Bocollón? Enetina Bocollón? Enetina, sim Para que dia? Que dia senhora que te passa? Miamiita? Se Miamiita tem 10 horas e tem um lugar para a senhora Miamiita? Ok Enetina Bocollón Bocollón Cucá ou Cucay? Cucá? A garota do chico Bocollón? Sim Mas ira começar a comer Aperte aí Anda a pecado ser assim Ah, sim Agora vou se tornar o Lava 7 Miamiita 10 horas e tem um lugar a senhora Lava 7 Agora vou se tornar a minha vida a 20 horas Bom? Ai ói Ah! Eh, Roy! O que é passajado? A gente vai conseguir uma vela, vela, onde está tudo isso que eu não sei aqui não? Eu tenho que fazer um salão de vela. É vela, o Alí, vamos me ter a ver se também a platina condensa dos farcos, leu. Eu imagino que tem problema com minha mãe, mas o meu corpo tem que me tomar um saco. É, 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 é. É, 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 é. O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. É, 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 é. O senhor Alí? Certo? O que é isso? É que ela tem um bíceps e você pode comer essa broma aqui. Nóis! Está bonita! Ela também está muito bom cortar! Você que gosta, como manda, é puro para ela. Ela está muito bonita! Não, se você quiser um bíceps no cinema, você vai participar de um show de cabelho que me deve apresentar. Roupa e bonita! De qual caso ela não vai cortar? Fazer estudios? Não. Eu digo para ver que dois dias eu vou fazer estudios e eu vou pedir para entrar. Então eu ofereço um milho de ofertas e eu vou me trazer. Ah, tá. Entendi bem. Entendi bem, é assim, um horário, e nós dois só de uma casa. Vamos ir, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não tenho aquela queira. Não. Se você me tem que dar um contato com você, para eu precisar pra vocês a fazer uma vez que eu vou me apresentar. Ok, senhor Roli. Dante, dante. De toda maneira. Não, não me tenho. Dante o meu telefone. Deu meu telefone. Di 6. Agora eu vou virar a sala e escrevi. Ok. Ok, senão eu respondi, agora. Ai, ok. Fico... Excelente... Mamãe... Mamãe... E que é seu pai? Que é o salão! Princesar... Paça... Pra dar tão forte! Essa é outra fita! Essa é outra fita! Não é outra fita! Agora cuida com o ar! Mas não é que eu cuida a culpa! Sim! Olha... Oiro é um do treino de valer, meu favor, que potá! Eu não creio que o Tô tá se batendo com o um tácua, mas eu creio que vou botar o oOT com o ouro. Então, hoje, a gente já cuida a honra! Ei, meu favor, você é seu pro carinho do neném, é isso que a senhora não é negar e saca! É só, basta colher a quem é o ouro! Basta que juega aqui, tem a word! Ok? Mas, entende? Vocês sabem essa, é corta que é muito bom. É o Youngest Coffee. Quem é o Wack Norin? Wack Wack Wack, um modelo Natch, passou... Outra manhã da competência, Baitin? Ah, eu não sei se dergue aqui. Ah, Norin? Para sempre me dá pein a minha cliente na punhita, ok? A ver, preparado para outra manhã. Passou uma amiga que ascoge um peinado! De Itália! De Itália! Vamos mostrar a minha cliente! Passou uma surpresa! Passou uma surpresa! Vamos dar uma roupa, com o que quer fazer! Ah! Ei, Norin! É muito interessante, Wally! Olha aqui, é o resultado único em sua roupa! Como você conhece? Como você conhece? É um colô escuro, não? Ah, é branco! Como você conhece? Quem? A roupa é flor e a tenta lada, sim! Não é assim! Está na roupa é flor e a tenta lada, bonita assim! É! Aqui está a flor e a tenta lada. Olha aqui! A flor e aqui não dá muita comida para a escola. Ah, ah! Então é tempo, hein! É ganha! 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 A cidade é uma boa posição do governo da PCE por a nossa que tá querendo. A ver se... Que me resumo pra dar esse cabelo aqui da casa bonita. Sim. Aham. A uouá, não é perruma. É a 3ª mais grande ainda da de caixa, mamãe. Então, cada um tem 3ª. Sim, é assim. Não é a privada de mamãe, sim. Sim, sim. Mas é o mais grande da 4ª, entende? Não, é a 4ª, é assim. Da 4ª, é assim. É a 6ª, é a 6ª da vô delante que a informação tá aqui, mamãe. 3ª, é assim. A uouá, é assim. Porque sabe, aqui na passada foi uma chorobez. Passou, isso é o mais grande. Não tá igual com a 9ª. Até tem 4ª e 1ª, entende? Ah. Ei, eu vou ter a sua merda. Eu não, é assim. Ei, eu sou uma tiquete de 50ª e tá muito com o iucaba. Ai, quem vai querer essa? Com a competência, tem a família. Passou a pesada de 53ª, 54ª aí. Tá muito com o iucaba. Tá muito com o iucaba. Ai! Ai! Põe a minha grupo querela aqui. Quer ver? É só a minha, bote de rua que é boa. Passou. Tá 6ª e 22ª de óc e brinha. E aí? Mano! E aí? 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 E o que é senhor? Que vá fazer o que aconteceu. Direito-se, o que é senhor senhor? É senhor senhor? Vira-se, não falei assim. Eu fiz o ministério do meu Brasil. Você vai ganhar vôr o que eu fiz com 12 mil euros. Você vai ganhar vôr com 12 mil euros. Você vai ganhar vôr com 12 mil euros. Você vai ganhar vôr com 200 mil euros. Tá, deu para! Eu vou ganhar vôr com 3 mil euros. Você vai ganhar vôr com 32 mil euros. Me dá para a costa de mão, me dá um potinho de suja. Por boca de a costa, me dá um potinho de suja. Me dá para a costa de boca, me dá um potinho de 4 milenios. Olha, eu não sou assim, não dá. Me dá para a costa de costa, me dá um potinho de 5 milenios. Ai, 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 eu não queria a ser. A to passos, me lhe retou, me te darou um monte de 10 mil anos. Ai sim, ele vai assim, cadê? A toro, a toro, a toro, a toro de de a poupa. Nota, mede? Me esteem, cuidei. Ele vai assim, cadê? Ele vai assim, cadê? Ele vai assim, cadê? Ele vai assim, cadê? Bom, na tínua, vai assim. Ah! Que coa ali? Oh, me tem beiná aqui, não? Também vai assim durma, escasei ele. Ai, não, tu é que há assim, tu? Eu vou dizer que ela tem clara de cabelo a menina com a estrela. Desvei ela mora de clara trope. A ué que estreita trope. Cara, vira aqui. E cabelo e não... Ai, Deus! A ué que vem de óleo! A ué, óleo! A cabecinha, pode compreender? É, está compreender! Como posso? Pessoal, sou mala de Zambia. Sou mala de Zambia. A casa da Zamaquina. Você vai para ali? Aham. Faz o tio. Ai, não. Passa ali. É, está claro, está claro. Está está claro. So? Ya. Ja, wacht kijk. Morgen, morgen, je moet terugkomen. Wacht, want de clara will het niet ter rekenen. GELACH. Super. Maar je moet wegkomen, maar nu, heel belangrijk, heel belangrijk, nu betalen. GELACH. GELACH. Het is degelijk betalen nu. SLAQ. Ja, wacht, kijk. Morgen moet ik een nieuwe tratament erin zetten om de clara te voorscynen. GELACH. Mas agora? Bete. Ok. O que? O que? O que? O que? O que? Ok. Ok. O que? O que? O que? Vamos lá. Ok, ok. O que? Claro que sim. Ok. O que é? Eu não quero saber como é isso. Ei, dame uma senha assim. Ok. Mas você não sabe, mas você não sabe. Entendeu? Ok. Ei! Ei. Tomei para e vou. Ei! Ei, não é nada aqui? Não é nada? Ah, pode não é nada. Não é nada. Sim. Mita por isso. E vou? Mita por isso. Ok, tem uma linha aqui a esquerda. Uno. Dos. Tres. Vai. Quanto? Guarda. Guarda. Eu vou. Não dá 25 florinhos para uma Guto para comprar quatro limonadas. Sim, porque é estranho aqui. Guto. Comprar sobra. Sim. Seis florinhos foi 25 florinhos para comprar quatro limonadas. Que basta que você possa usar sobra? Sim. E não dá. dealer? Há. Só que você pode mandar uma colista limonadas, sem trebre? Vou fazer uma olé fresco. Sim, então, bom tu. Os psi? Então? Os mais fixos são bem brasileiros que não tem uma outra colada. Oi, não? E cara sim. Quer colocar uma olé fresco? 言ou sim. Eualeria pra você. Não são imensis é difícil. Eu não通ir nos há飲mker. Fاء que não tem muito Assistancevi semanka, Bellão ou não? Não tem uma coisa toda do банou? Manera minha exceção de lábios. Se não gostar de não estar ocupada a minha outra, por isso é inseto a suerte segura. Tu conta passa na hora bem. Vou fazer um negócio, mas eu vou falar. É bom, sim. É uma coisa que eu vou falar, mas eu não vou chamar de senso bravo. Caso de curta a Roma, mas como é que é que é? Não está na casa. Daquilo que eu compro uma limonada de sua. E eu vou falar, agora eu tenho uma chão que vende aqui. Eu vou pegar. Não pagar, eu vou pegar. Pagaram as negociadas. Não é assim. É que só te show essa dúvida. Viu? Tá comandê. Me disse que cometa minha quenada, eu não tinha que bom humor na vida que eu não sou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendemos você, Ivão. Vem cinta. Vem cinta, vem cinta. Vem cinta, vem cinta. Vem cinta, vem cinta. Fregapis. Que os tatuajos não, não? Vem cinta, vem cinta. A vida, a gusse, é a sσεgada o balsamante. A vida, a gente está, tchau. Vem cinta. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui, Deus. Você não vai ter vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem cinta, vou... Lince, por favor, por favor. É só. Para mim, eu sou o Charlie Lanys. Lince, por favor, você pode pedir para você ir para você ir para a boca? Ah, não, eu tenho lugar para ser que... Como eu estou a botica hoje? Lince, por favor, você tem um favor de muita? Para você ir para a bina e comprar um para a boca para mim? Ah, não, mas eu sei o que você pode colocar aqui. Ah, paper man ou para mim? Paper man ou para o que é? Lince, por favor, por favor. Por favor, por favor. Ah, não, não. Eu vou deixar o que é mais um barco para mim para ver a boca. Você vai comprar aqui. E aí, olha aí. Ah, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Mas para irmã, não 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 vai comprar um barco. Canto é um barco para mim para mim para você ir para comprar. É melhor aí. Ei olivo, não está nada de lembrar, sabe? Nós estamos tendo uma boca, mas por por que você ir para para mim? Puxa. Aí, olha aí. Vai comprar aqui. E aí, olha aí. Vai comprar. Você está para a prara. Já, vem daqui. Não quer dizer que é pra prara. Está com uma prara. Puxa? Você tem uma banda? Aí você tem uma banda. Você tem uma banda? Olha aqui. Sim, mas com essa banda que você sente que não está. Você tem que ir embora? Agora eu saiba você ir embora? Ok, certo. Coloquei-me para. Coloquei-me para traite-te? Uhum. Porque eu lembrei-me para ele ir para você. Então eu vou responder para mim. Ok, bom? Ну? Vou passar por você. Sim. Você vai responder para mim. Ei, ei, ei! Doctora! O que você quer dizer? É que aí amo, foi uma chorarieda ou uma estima? Ah, eu vou... Ei, ei, ei! Você é boleira, mas quem vai ficar a minha missão? Você é costa... Ei, dito! Papai, batiga-me, me mete! Entendem, e pronto? Se lixo... É com o lixo que vai se vendar assim. Ele está abriu ou... É daqui. Ei, donxi! Você é feliz? Boa tarde! Eu posso estar ciego, mas eu tenho uma vista com o lixo aqui, batendo? Ah, boa tarde! Exato! É com o lixo que vai se vendar assim. Ah, não! Alô! Não! Ai, você tem que bater com a minha cabeça, não é? Nó ri! Nó ri! A minha é que me dá tapinha, oi, não! Marrabe ventana! É, vindo, bate-me, cabelo, não! Brua do cosmos, é rodinho do que está aqui! A hora, badeira, brua, Cerebra é cartona! Não! Não, não é que tá loura, é que ela é uma coisa que conhece as vasos! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Se você não é da missa a loja, você não está aí, você está aqui no barra, você está aqui no barra. E a frango, eu vou dar um barra de um. Não, mas eu vou dar um barra de um. Pô, pô, passei na hora de um barra, livremente. Linch, eu sei, mas eu vou dar um barra de um barra. Não, não. Eu não vou dar um barra de um barra. Não, eu posso dar um barra de um barra de um barra. É, como eu meti? Olha, eu vou dar um barra de um barra. Aham. Hollywood Hair Fashion, bom dia. Não, eu não tenho, ela sai do rato. É gai? Não. Não, não, eu estou bem mais hora, sim. A gente não está aí, mas eu vou dar um barra de um barra. Bicê, 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 bicê. Não, Norin. Ok, bom, sim, não se quer assim, não é, não. Quanto é, quanto é, quanto é, de como é, bicê? Norin, eu não estou é gai. Oh, não, eu estou mais aprendendo que é gai com lindos mesmo. Tem que merda e bosenca amigurante que tem um subito a contrabanda no tu. Eh, 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 eu sou devucazego, o seu, derraficado com droga. Ai, vó, quem avisa eu já estou com orro, vou traficar com droga, sobre contrabanda. Para fazer contrabanda, contrabanda. Ai, ora, agora, quando eu moro, eu devorio, eu devorio. Ora, eu devorio, eu devorio, eu devorio, eu devorio, eu não tenho uma contrabanda. Por que é, eu devorio com a corbranda no ponto. Saqueta tu? Quanto é? Ah, sorry, sorry. É isso, cara, nincha. Sim. Ai, que bonito aqui. Onde é você? Você quer a Nath? Sim, eu quero a Nath. Amiga, tem que fazer um bom bom consejo e exemplo. Eu não consigo ir, minha fraude. Vou explicar para você. Se você quiser ir para você, se você quiser, se você quiser ir para você, vai te mostrar para você. Ok? Eu quero dizer que você não está em poucos dias para que você possa ser uma amiga de mim. Se você quiser ir para você, tem que ter um abraço, é bem, eu tenho que ter que ter uma beira para você, você não está nasce. É assim? Queremos que tu seja para que você possa rinedir para que você possa rinedir um bom bom para que você possa rinedir um bom bom. Para que você possa rinedir e ter um bom bom bom. Té, vamos lá você. Nós vamos pra você conseguir um bom bom mas a gente está dizendo pra você. Não, é assim? Temos, oh, é assim. Ai, nossa. Ai, nossa. Você sabe que é bonita? Ela está ficando bonita. Ela está ficando bonita? Ela está ficando bonita. Essa aqui temos uma boke-model. Uma boke-model. Uma boke-model. A senhora... A senhora Rolita, ela fica ficando bonita. Ela fica fantásticamente bonita. Boca e bonita. Ela fica ficando bem na ureira. A hora que me deu isso, ela fica ficando bem. A senhora diz que a senhora me deu a outra. Uma hora que me deu a outra, ela me deu a contato com ela, mas depois, vai ser, não? A senhora vai me chamar. Agora vou me dar uma alessal. Agora eu vou me dar um alessal. Eu vou te dar um alessal. O que? Eu não quero te aconfiar. Eu não quero te aconfiar. Eu não quero te aconfiar em um alessal. O que é isso? Boa, 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 boa... A Hélio, bo... Tio. Me ama. Tô veneno. Olha lá, vai, 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 vai. Duro. Opa, duro. Vai, 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 vai! Cobe! Hum? É... Não é, não é, não é? É que vai.. Não é, não é, não, não é? Puta corda de muita comida tabisaba... ...não, muita... Ai, é que isso, uma comida tabisaba, que tem um ruman, bate, me casco, que o Juntê, e unsaca, quente, tá, tá! Tem um dinheiro, sabe? É só correio. O que é isso? Ai esse ai? Ei, eu como me sabe, eu tinha 5 anos muito inteligente. Você vem com uma menina e um carro morto e tem uma volta para chegar. Você vai em casa e vai sair e vai vir. Você vai em casa e não vai tirar da dor muito. Você não tem dinheiro, vai jogar de coisa aqui. E o carro morto e é que você está dizendo , ei que eu beijo, Ela morra e ela ia vir mais longe com ela, ela vai vir mais lá com ela. Ela vai ter que fazer isso aqui, porque eu não quero queira ficar muito bem. Agora, ela vai vir com uma coisa que eu vou não conseguir, e eu não posso fazer isso. Então, na tarde, ela vai vir com uma coisa que eu vou amar. Vai ver com isso! Tô vindo para mim nunca! Mas nunca, nunca! Nem tinto outro! Nunca! Nunca! A doutora terminou em casa e eu escutei uma turminha pra mim e me recorrer. Mas essa coisa só nomeou uma novela. Um hijo e dois padres. Ei, vocês lembram mais esse aí? Vocês têm que passar paloma? Não. Paloma está no estado. Agora paloma e doctor. Paloma, pedir três notícias. Um mais malo com o outro. Uno, você está no estado. Dos, você está no estado. Porém, eu tenho três como a doença e vou cair para trás. Você está no estado aqui? Quem é? Agora aqui, a paloma vence com outro nesho. Me pode até o cú-cú-cú-cú-cú. A Wessy, ah! Não! Maschalá mesmo? A Wessy... Eu tenho que entrar para muito jovens aqui. Quem? Eles viram que não estou mais jovens aqui. Agora, nós vamos lá no norte, nós vamos lá para a pesquisa, nós vamos lá atrás da foto, vamos lá para a escola. Olha nós! Nós vamos lá atrás da foto. Isso é uma coisa, não é? Sim. Sim. Eu vim aqui para mim, sabe? Como? Como? Nós vamos lá para nós. Nós vamos lá para mim, sabe? Nós vamos lá para mim, sabe? Nós vamos lá para mim, sabe? Vaya! Sim, olha! Você está aqui? Mara! Você está aqui! Você está aqui, olha! Você está aqui, olha! Nourinho, seu cunhado! Que coisa? Não, olha! Você está aqui, você está aqui, você está aqui! Você está aqui, você está aqui! Vívia! 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 É assim! Ah, tanto assim! Vívia! Vívia! Victoria! Vívia! Vívia! I E Vívia! Vívia! I En Vielen. Agora, a gente tem que entender para o louco. Lince aqui na dor que está casada com o grelha. O grelha é como casada, não? A gente fez aqui junto, cante curar, não? Dó que é assim, não é lince. Mas para mim, lince não está castigando e está passando. Lince aqui está castigando e está passando. Lince aqui está castigando e está passando. Lince está dando um homem, mas não comecei a casa muito, não é? É muito bom. A gente vai parar na missa. Guarda a gente, não vai ficar nunca vindo. Está na San Nicolás, é prostituição, não vai buscar. O que? Não? Está com os quatro loucos quietos com ela, vem cá. Não, vem cá, sabe? E como é verdade? Passou a manhã de escoranada, ducho, ducho com o outro. O meu que está pisando a tábua o dia, o meu que está fofo. Yes, yes, yes. Agora, a gente sabe, o lince aqui não pode reclamar nada. Mas não deve ser para a encadença da cabeça, o da amiga, o irmão, com o chiquito, não está de tranquilo e outro. Está pensando em lince aqui, não posso sospechar nada. Ele está sacando a vinho, e ele vai compreender, Kiko, a amiga, o irmão. E aí, tem confiança, a amiga, o irmão está aqui, está morando o frio. Yes! Não sabe? Eu vou entender a vida aqui. Eu está querendo... ela, eu vou me disse na coxina assim. Já... Já era só, sim mamarão? Sim. Sim mamarão, já era só. Nós estamos fazendo com o chiquinho. Ele disse, não! O que ele está passando ai! O lugar se vive na coxina. Então para mim, nunca eu vai subir na coxina. Está tendo? Vem a coxina assim. Estou com o chicote. Com o pari com o maio. Eu disse, olha. Você tem como duxinho? Preparou para ver numa outra. A ordem se tornou a casa, quando já está em casa, não se torna para o aborão, e estive em casa. Ai! Quem? João! Glenn! Eu tive que adorar uma coisa comendo o seu documento. Sente comendo o seu olho e a gente está sem Facebook. Miu, amor. Você não sabe fazer nada. Eu não vou fazer nada. Você tem o meu emprego a linha da casa, mas não cube o seu olho da vida. Você compre o meu Deus? Eu vou gostar de me ser queita a sua amusota aqui. Eu me ser lenta sobre o brilho de tortura do caba mandeiro. Yes! Yes! Ah, mas eu vou estar me revivendo aí, não? É a amusota que tem a vó aqui, não está? Passa um motivo é a amusota a tua vida. É a amusota a vó aqui. Viva a tua vida. Aham. 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 Então a música é que eu não posso falar. Olha só a música é... a glen da filha. Porque a gente não tem chance. Então ninguém se vai entender. Bota a boleta vai lá e vai lá. A glen da... A glen da má, tu. A glen da má, a glen da má, a glen da má, tu. Como assim, a glen da má, tu. A glen da fé é muito interessante. Então sempre nós estou a falar da unha do mundo. Nós estamos a falar da unha do mundo, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. Nós estamos a falar da unha. Mas estamos a falar do mundo. Então sempre nós... Posso mais tarde? Você vai me buscar e tem outra boa, mamãe. Sim, mas como você não tem mais... Eu não tenho mais caralho. Ah, você não tem mais caralho. Ela é sinambou, sim. Sim, basta, mamãe. Mas agora é muito bom para mim, sabe? O que você quer saber? O que você quer saber? O que você quer saber? O que você quer saber?